E a gente segue falando sobre segurança pública, mas com um agravante. Os locais que estão em plena escuridão por falta de iluminação pública e os moradores sentem mais medo. Vou chamar a Valéria Cristina, porque essa Valéria foi uma denúncia que já chegou hoje cedinho pra gente, não é? Exatamente, Mônica. Mais uma reclamação sobre a questão da falta de iluminação pública em bairros aqui da cidade. Dessa vez a reclamação foi da rua Dom Pedro I, no bairro Pacuri. A gente recebeu um vídeo logo cedo com um relato de moradores do local. Eles reclamam da falta de iluminação já há mais de três meses na rua. E, segundo eles, essa falta de iluminação pública está causando também o aumento de assaltos e furtos na região. Inclusive, o morador que enviou o vídeo pra gente, ele disse que desde quando começou a ficar sem iluminação lá na rua que ele mora, a casa dele já foi invadida duas vezes por criminosos. Ele disse que a família dele está bastante assustada com toda a situação. E aí ele fez o vídeo mostrando a situação pra gente, fazendo a denúncia, pedindo também uma atenção das autoridades para o local, pra questão da iluminação pública, pra que a situação seja resolvida. E aí, gente, a gente conversou com a Secretaria de Infraestrutura, que no momento é quem está atendendo essas demandas de reclamação de iluminação pública. A Secretaria disse que está fazendo reparos na cidade sobre questões de iluminação e disse também que vai enviar uma equipe pro local. A Secretaria afirmou ainda que está finalizando o processo da contratação de uma nova empresa que será responsável pela iluminação pública na cidade. A gente tem o vídeo, inclusive, Mônica, do seguidor que enviou pra gente, do morador, relatando toda a situação. A gente pode ouvir aí o que ele fala no vídeo enviado. Nós aqui da rua Dom Pedro I, entre Rua Bete e Castelo Branco, estamos sofrendo aqui com a falta de iluminação pública. Dois postes completamente apagados, já faz três meses. Estamos sendo alvo de bandidos que já entraram na nossa casa aqui pela escuridão. Nos ajude, não faça isso com a gente não, pelo amor de Deus. Os moradores já mudaram até o tom desse discurso, porque eles não aguentam mais reclamar disso. Gente, três meses com postes sem iluminação pública. Essa é uma problemática de muitos pontos da cidade. A Prefeitura até divulgou nos últimos dias alguns pontos em que a iluminação já foi trocada, em que a situação já foi resolvida. Mas nesse ponto aí que a gente acabou de mostrar, o problema continua e o povo clama por iluminação pública. Falta de iluminação prejudica na segurança pública também, principalmente com esses relatos de que assaltos já aconteceram, principalmente depois dessa escuridão total. Eu também, viu Valéria, conversei com o secretário de infraestrutura, ontem, inclusive, pode colocar a Valéria comigo aqui na tela, produção, ontem mesmo eu conversei com ele sobre essa questão da nova empresa, não é? Quando eu recebi algumas informações de que estava sendo trocado, perguntei se já era uma nova empresa. O secretário Zigomar Filho, que sempre nos responde, muito solícito, disse que ainda não, mas que o processo de contratação da nova empresa já está bem acelerado. E tomara que esteja mesmo, não é? Até porque o povo clama por iluminação pública. A situação está crítica em muitos pontos da cidade. Há mais de três meses aí sem iluminação, como nesse que a gente acabou de mostrar. É claro que a gente vai continuar acompanhando, não é? É, a gente vai continuar acompanhando. Inclusive, quando a gente postou a matéria, a gente já recebeu vários comentários de outros pontos da cidade, né? O pessoal comentando, dizendo que também tem outros pontos na cidade que estão na mesma situação. A gente já fez, alguns dias atrás, uma reportagem também especial, falando sobre vários pontos da cidade que estavam sem iluminação, né? Com base nas denúncias enviadas para a gente. E aí, hoje, quando a gente postou essa matéria, teve mais reclamação, como, por exemplo, do bairro Vila Cafeteira. Floriano Peixoto, que também continua na mesma situação já há cerca de três meses também. Então, são vários pontos aí que têm sido alvos de reclamação por causa da falta de iluminação pública nos últimos meses, que a gente segue acompanhando, recebendo a denúncia de vocês. E a gente sempre encaminha para a Secretaria de Infraestrutura, busca um posicionamento também sobre o assunto. Imperatriz Online O que é isso aí? 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 Legenda Adriana Zanotto